No começo do ano de 2018, eu conheci o canal do Matt D'Avella e eu simplesmente fiquei muito admirado e me senti muito inspirado com o trabalho dele. Aí em janeiro de 2019, eu criei o meu canal, tendo o trabalho do Matt como minha maior inspiração. Aí com o passar dos anos, o canal dele foi fazendo mais e mais sucesso, o cara foi basicamente um fenômeno de qualidade e de público. E a minha admiração pelo trabalho que esse cara produz só cresce. No sábado passado, ele postou um vídeo contando como a ansiedade é uma coisa muito presente na vida dele. Há um ponto em 2019, que foi um ponto muito baixo para mim, quando a gente começou a minha mentalidade. Eu estava experiencing, eu acho, um pouco de burnout, um pouco de overwhelm de trabalho. E principalmente o overwhelm de tentar fazer tudo. Então, eu vou tentar ter essa vida onde eu viajava e foste a nossa personalidade, enquanto também trabalhando crazy horas e tentando construir esse YouTube channel. E o pressão que vem comendo a gente de pessoas de pessoas de pessoas de pessoas de pessoas de pessoas. E então, é algo que é estranho e eu sei que não muitas pessoas podem relate a isso, mas eu acho que todo mundo pode relacionar com a sensação de tentar fazer tudo e tentar... E ter muita pressão, sentir que eles têm que fazer tudo. Eu estava tendo um tempo difícil de manter tudo. Depois que eu vi isso, eu tive uma certeza. Eu definitivamente não quero isso para mim. Nesse mundo novo da produção de conteúdo, parece que é uma lei. A ansiedade impera. E muitas vezes me perguntam, por que eu não posto mais de uma vez por semana? E eu sempre respondo que isso simplesmente não ia ser saudável para mim. O meu norte aqui é produzir de maneira saudável. E aqui vai o ponto desse vídeo. As pessoas que inspiram a gente também passam por momentos difíceis, mesmo sem demonstrar. E eu falo por mim. Ver alguém tão bom no que faz, muitas vezes me faz idealizar essa pessoa que, na verdade, não existe. Essa imagem que eu tenho sobre esse criador de conteúdo é feita somente do que a pessoa mostra. Só do melhor do melhor. Mas aí, qual foi o preço que essas pessoas pagaram para chegar ali? E eu continuo admirando, da mesma maneira, o trabalho do MET. O que acontece é que me veio um pensamento. Eu realmente não quero ser um criador de conteúdo doente como tantos por aí são. E eu creio que, mesmo para você que não cria conteúdo, esse pode ser um alerta para se ter em mente. Porque, por mais que eu tenha um objetivo de criar um trabalho de qualidade, um trabalho coeso, eu tenho valores que eu não quero ferir em função disso, sabe? A minha paz de espírito e a saúde mental são muito, mas muito mais importantes para mim. E eu reforço para mim mesmo ainda mais. Eu vou produzir aqui de maneira que seja saudável, que seja uma coisa prazerosa e que me mantenha mentalmente são. Posso produzir mais do que uma vez por semana, posso produzir menos, mas eu quero continuar são. Eu acredito que isso é válido para todo mundo. A gente tem que cuidar para que os nossos objetivos não machuquem nossos valores mais de base. Para que eles não firam as coisas mais importantes da nossa vida. E a gente tem que se perguntar, eu trocaria essa conquista pela minha paz? E eu não estou falando de remover toda aquela boa ambição de abandonar o objetivo, de ficar à deriva. De jeito nenhum. É óbvio que para alcançar determinados objetivos, a gente tem que fazer alguns sacrifícios. Mas o que eu falo é de uma consciência intencional. A gente ficar atento ao caminho que a gente está tomando, avaliando se isso não está levando a gente para um buraco desses. Para mim, a vida simples é isso. Identificar o que realmente é importante para você e proteger essas coisas. Eu tenho consciência tranquila e paz de espírito como esses valores basais. E é claro, a gente está passando ainda por esse momento tão difícil a nível mundial. E principalmente para o nosso país, né? Então, esse autocuidado é ainda mais urgente. Sabe, não se forçar à toa. A gente tem que agora se resguardar ao máximo. Não se cobrar tanto. Porque a gente já carregou tanto peso no ano passado. E agora ainda vem esse replay. Então, deixa o peso um pouco de lado. Não se cobra tanto. E nem fica se culpando por não ter tido os melhores resultados nesse momento. Faz o seu melhor num nível que seja saudável. Então, esse é um recado rápido para dizer para você se cuidar. Olhar para si próprio com carinho. E não ficar se martirizando pelas coisas que saíram diferente do que você achou que seria. Esse é um momento de fazer o que é saudável. E entender que até as pessoas que a gente mais admira passam por momentos difíceis. Tão difíceis quanto os nossos. Entender que essas pessoas pagam um preço por aquilo que conquistaram. E às vezes esse preço é até alto demais. E a gente nem sabe. Acredito que é importante a gente olhar para o nosso próprio cotidiano com a visão de suficiência. Eu tenho as minhas falhas. Tenho as minhas dificuldades. Meus objetivos. Mas eu tenho a minha paz. Que, vamos falar a verdade, está difícil desde o ano passado. Mas a gente vai correndo atrás. E se cuida aí, viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.